A história do ateu que estragou o Natal Suelen, nós temos natais estragados por ateus Ateus Vamos dar uma olhada nessa história aqui Que é a história dos seguidores que quer mandar a sua história Manda pra gente, graças a Deus agora começou a surgir um monte de história de Natal É, tá chegando a época Pode mandar, manda Natal, ano novo, que eu sei que vocês têm perrengue Manda pra gente, ó Vamos dar uma olhada aqui, ó Sou o ateu que estragou o Natal Já gostei do título, tá? É um título que chama atenção Franklin, larga de ser saboneteiro Suelen, você sempre tem razão O moço tá bem arranjado, hein? Cara, sério É melhor você revê seus conceitos Eu não vou nem argumentar Porque a história já começa lá em cima no hype Aí vem o primeiro comentário, já dá aquela murchada Ai, gente, isso é demais Eu não vou discordar, não Porque se eu discordar, eu vou ser menos popular Porque aqui a maioria puxa saco da sua Vamos à história, vamos à minha história Pelo título já sabem que sou ateu Ah, não diga Agora eu já tô atacando Muita gente acha que por eu ser ateu Não gosto de festas como Natal e Páscoa Isso é uma tremenda ignorância Eu adoro o Natal Principalmente porque encontro família Trocamos presentes e fazemos caridade É estranho, né? A maioria dos ateus não gosta nem de gosta Só vai Só ignora Acho que é uma época do ano muito boa O problema é que minha família quer que todo mundo seja da mesma religião Aí é um problema Aí eu já consigo te entender, senhor ateu O bololô começou quando minha sogra me chamou pra reunião de Natal Pausa pra dizer Bololô tem muito tempo que eu não entendi Ele só falava Bololô Eu e minha esposa, que é religiosa, aceitamos o convite Ela sabe que eu adoro o Natal, mas ela também sabe que a mãe dela é uma pessoa de filhos Calma aí Calma aí, tem muita coisa aqui Preta Você é ateu, sua esposa não é ateia, ela é religiosa Não falou religião E a sua sogra também é religiosa Então você é o único ateu E é uma pessoa difícil É Então você é o único ateu da história toda Gostei da história Um contexto rápido Ela é do tipo de religioso que quer que todo mundo faça parte da igreja dela Então a todo momento ela fica falando de pecado, inferno, diabo, essas coisas Eu sempre finjo que estou ouvindo Pois como eu não acredito nessas coisas Não vale a pena brigar por isso Calma aí Você pode não acreditar no diabo lá de baixo Mas diabo aqui de cima Claro que tem É um monte a gente tá vendo aí nas histórias Lotado Eu tava louco de não acreditar no negócio desse, senhor ateu Vamos rever só ateíce, hein Ateíce? Existe isso? Enfim Para a reunião, a gente tinha que levar num prato doce E eu fiz o pudim Sim, aqui em casa, eu que cozinho Ela não gosta muito E meu pudim é um sucesso em todas as festas Eu tenho até uma sobrinha que me chama de o tio do pudim Eu também cozinho aqui em casa Ah, não, amor, aqui ninguém cozinha no momento Aqui a gente só trabalha Chegando lá, tinha um monte de gente que não era da família Fiquei sabendo que era um pessoal da igreja dela Era um tipo de grupo que se reúne toda semana Para falar de coisa de igreja Tem um líder, não sei como eles chamam Mas é para reunir e orar Comecei bem ateu isso em comentário, né? Comecei a me sentir incomodado Porque já imaginei onde isso ia dar Coloquei o doce na mesa e fui procurar algum conhecido para conversar Nessa hora, minha sogra diz Vamos começar Culto surpresa Virou Todo mundo já pegou uma cadeira Fez uma roda Já veio um carinha com violão Cantando e essas coisas Eu me dirigi para fora do local Porque eu não queria participar daquilo Então minha sogra fala Hoje nós temos uma pessoa especial Aqui E apontou em minha direção Gente, as pessoas começaram a se levantar e me abraçar Eu não conhecia aquelas pessoas Olhei para minha esposa com cara de pavor E ela me pediu para ficar só hoje, meu amor Ih, Frank, saboneteiro Achamos já quem é a saboneteira da história Por isso que ele puxa saco seu Porque ele é mais do seu lado Ele sabe que é Entendi Concordo com sua esposa Vai arranjar treta para quê, senhora ateu? Vai só ficando Não tem problema É musiquinha Canta Bate palminha e pronto Olhei para minha esposa com cara de pavor E ela me pediu para ficar só hoje, meu amor Fiquei Foi o maior erro da minha vida Começaram a cantar uma música Aí começaram a chorar E eu olhando aquilo assustado Querendo comer E falando de coisa feliz Então o homem falou bem alto O cara que era o líder Nenhuma pessoa aqui que precisa se arrepender dos pecados E aceitar Jesus Ai, gente, que situação Nessa hora fez um silêncio Eu era o único que estava de olho aberto E de repente vejo minha sogra vindo em minha direção E fala no meu ouvido Você quer aceitar hoje? Gente, não façam isso Ai, Deus Eu disse muito constrangido Eu sou ateu Eu não acredito nessas coisas Mas eu agradeço o seu carinho Ah, ele foi bem educado Você parece que está errado Fala que sim Olha só Não, não faz isso não As pessoas precisam respeitar o seu posicionamento No Natal você vai arranjar confusão Respeita depois Não Não é arranjar confusão Sério Você fala assim Não, não está legal Poxa, estou me sentindo constrangido com essa situação Poxa, você está disposta a comprar essa briga no Natal? Eu ia embora Natal é o aniversário de Jesus Você está disposta a comprar essa briga no Natal? Ai, mas aí é a posição da pessoa ali Ele já foi pro Natal Ele está ali Você está disposto Vocês comprariam essa briga? Eu não compraria de jeito nenhum Não, embora A minha vontade era de sumir dali Mas estava me segurando por respeito Minha esposa estava roxa de vergonha Então minha sogra começou a chorar Dizer que os céus estavam em prantos E todo mundo começou a lamentar E cantaram uma música triste pra mim Nossa Meu Deus Viu? Se você tivesse dito sim Eu teria poupado isso tudo Coitado Nem lembro da letra da música Porque eu estava tão pacífico Que bloqueei tudo Fui pra mesa de comida E comecei a comer A gente geralmente espera até a virada Pra poder comer Mas nesse dia eu não aguentei Só de sacanagem Cortei o peru bem no meio E peguei a melhor parte Minha esposa morrendo de vergonha Veio pedir pra gente ir embora Não vou embora sem meu pudim Todo mundo vendo que eu já estava comendo Começou a comer também Eu peguei o pudim Cortei um pedaço pra mim Comi com raiva Achei que a novela tinha acabado Ha 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 Aí o pessoal começou a... De novo, meu Deus do céu Olha, tem uma galera religiosa Que gosta de uma música Que só canta o tempo todo Não pode vir um violão, gente Eu olhei pra minha sogra e pras pessoas Peguei meu pudim e disse Feliz Natal Saí da casa e minha esposa veio junto No dia seguinte Minha sogra disse que eu fui muito grosseiro Comendo antes de todo mundo E ainda saindo daquele jeito Sei que fui sem educação Mas a alternativa era mandar Todo mundo pro universo Podia ter mandado Pois é Não, não podia No aniversário de Jesus Não façam isso, tá? Não, tá bom, fez bem Foi embora, tá tudo certo Com o pudim É, porque o meu antes Aí eu concordo com você, senhor seguidor Hoje, quando vamos a uma reunião da família Eu pergunto se vai ter missa O pessoal ri disso Até minha sogra acha graça Mas eu fiquei com a fama de ateu Que estragou o Natal Olha, acho que você poderia ter evitado Essa dor de cabeça Pronto Não tô colocando a culpa em você A culpa foi de quem fez Todo o negócio pra te constranger No próximo ano viaja Pronto Suelen, você Tá tudo resolvido Suelen resolve Zero estresse Ela corta o problema Ela aí, sabe? Tá Olha só Não É o aniversário do menino Jesus Não faça isso Mas ele não acredita no menino Jesus Não importa Se eu não acredito Qual que é a dificuldade? Se eu não acredito Qual que é a dificuldade de falar sim? Não, mas os outros ficam perturbando, mano Mas se ele falasse sim Não ia perturbar mais Não pode Talvez ia perturbar mais Tem pessoas que não gostam Eu entendo Você imagina se alguém de outra religião Que não é a sua Picar te perturbando É igual As pessoas não entendem isso Acho que o Suelen não entendeu Ele não tem religião Ele não se importa com isso Sim, no caso dele Mas vamos supor que alguém ia falar Ah não Poxa, como assim? É, se é de outra religião Eu concordo Mas no caso dele Ele já não se importa Então diz sim, cara Eu não sei nem se isso é pecado Pra... Eu não sei Eu não sei Mas enfim Não, não tem pecado Ele não acredita nisso Exatamente Não, cara Você errou Você errou Viaja 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 nessa época do ano Melhor Onde que ele acertou? Ao começar a comer E pegar o doce É, mas Franklin É aquele revolto também, tá? Daqui a pouco Tá ele fazendo um monte de coisa Que ele não devia fazer Só pra se vingar Não é vingança Ele é um saboneteiro É justiça do universo Não é justiça Ele é um saboneteiro esquisito Vamos mudar de assunto Que ele tá falando de mim E é isso, gente Gostei dessa história Senhora Teu Eu espero que esse seu Natal Seja melhor do que esse... Viaja Viaja, viaja, tá bom? E é isso Quer mandar sua história de Natal De ano novo Manda aqui pra gente, tá bom? Beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau Tchau